Combustível, tem que botar combustível Ah, você tá me zoando, porra Sério? Onde é que eu vi combustível nesse caralho? Ah, tomate cru, rapaz Nada de graça Nada de graça mesmo, quer dizer Vamos morrer pro gás agora por causa dessa merda Eu tava confiante que eu ia sair daqui voando Não vai ver? Nada Vai a mozinha aqui Opa Mozinha, sempre é melhor do que eu tenho Tem munição dela, ó Deixa aí Eita, porra Agora deu ruim Agora eu vou gastar meus medicamentos Achei, achei, achei Achei, achei Achei o que? Achei, gasolina Mentira Achei Sério mesmo Correto Sim Tô voltando Acredito que esse cara chegou Bora, bora, bora Acredito que conseguiu Tá muito lento pra tomar o negócio, né? Acredito que eu vou gastar Caiu aqui embaixo Caiu aqui embaixo Caiu 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 Oi! Ah! Já tá! Bora! Vai! Tá dentro? Ae! Tô, tô, tô! Vai que vai! Seja o que Deus quiser, véi! Malói no piloto! Sobe, sobe, sobe! Meu Deus do céu, véi! Vai dar merda, mano! Vai, Malói! Direçãozinho! Mano, a gente tá voando, véi! Como é que vem a gasolina disso? Como é que vem a gasolina disso? Ah, tá ali, já vi! É bastante, tá full, tá full! Meu Deus! Não vai tomar bala daqui de cima, Malói! Tô vendo isso! Você põe a gasolina no inventário e fica igual tomar open killer, tá ligado? Aham! Ó! Nossa! E agora pra descer? Eu só vou botar pra baixo, mas vão lá pro meio da safe lá! Vou pousar lá onde eu marquei! Meu Deus do céu, véi! Joga a granada daqui de cima! Ó, ó! É mais fácil voar com isso que com o L4 do... Aí, Malói! Aí, Malói! Aí, caralho! Tá tomando tiro aqui? Não, não! Foi eu! Joguei uma granada de ar lá pra baixo! Onde que vai fazer? Pera aí, Malói! Que eu tô voando agora! Pera aí! Eu tô voando agora! Pera aí! Eu tô voando agora! Agora não dá pra falar e eu vou cair! Meu Deus do céu! Que da hora, véi! Tem que achar alguém! Você consegue atirar daqui de cima? Consigo! Mentira! Falei! Não é que você consegue mesmo? Você não vai acertar minha orelha, pô! Nada! Como é que tá a gasolina? Tá... Menos... Mais da metade! Caraca, véi! Que da hora, mano! Ô, isso aqui é muito bom, cara! Tá louco! Tem que aparecer alguém, mané! Quero matar! Eu quero matar! É um... Paraquedinha? A gente achou uma... Uma asa... Sei lá como é que chama isso? Parapente lá! Não, parapente não! Parapente é o que meu pai fazia! É... É... Ah, é... Ultra leve! Ultra leve, acho eu! Aí a gente botou gasolina e tá voando aqui, véi! Da hora! Vai dando a live lá! Achou alguém? Tô! Já tô a 13 horas e 40 minutos de live! Naquele jogo! Ah, gostoso demais! Até o vaso do Brasil já veio, a gente já morreu, já matou, já ganhou, já perdeu! Agora eu quero achar um lugar para pousar! Como é que é? Olha! Pera aí! Deixa eu concentrar aqui, mãe! Pera aí! Cadê? Fala! Tem que achar um lugar para pousar aí agora, véi! Limpa! Sem árvore, senão a gente não serve! Aí, aí, aí! É que fica aqui, ó! A gente do lado da casa! Vai virar uma mão dessas pineses aqui! Pera aí! Meu Deus do céu! A gente vai bater nessas árvores aí! É Serra da Cantareira aqui, mano! Meu Deus do céu! Vira! 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 Vira mais! Vira mais! Vai baixando aí! Aqui, ó! Boa! 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 Aqui, ó! Eita porra! Vai dar merda! Eita porra! Vai! Tem coragem não! Tem coragem não! E agora como é que a gente fofa? Vai para sempre! Vai para sempre, mala! Já está longe! Olha que da hora! Olha essa curva! Olha essa curva! Sobe! Sobe! Vai! Sobe! Caraca! Pensei que a gente ia cair! Vai! Vai para sempre! Vai para sempre! Sobe mais! Não dá não! É que ele faz força para subir, mano! E a gasolina está acabando agora que eu fui ver! Dá para chegar! Dá para chegar! Dá? Dá! Cara, que da hora! Para, meu irmão! Vai dar merda na hora de posar aqui agora, hein! Olha! Um drop! Um drop aqui! Ih! Para! Para! Pouzou! Pula! 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 Do chão eu pulei, cara! Você é maluco? Não pode pular não, doido! Ai, Maloio! Maloio, esse drop é nosso, Maloio! Cê é doido, mano! Não pode pular não, doido! Que da hora! Maloio, você deu uma cambalhota na árvore, Maloio! Eu vi! Bateu aso, ele rodou. Tá curado, vai! Deixa ele ir no drop! Pula! Caralho, véi! Agora eu já sei onde é que tem Agora eu vou voar mais vezes Essa porra